Luiz Caimbração É nozes É nozes na TV Calito News Vamos compartilhar o A live do patrão Olha o patrão já sai derrubando os bancos lá Eee patrão Como diria o xaropinho Esse é meu patrão O bom é que a gente fala besteira E o negócio já tá no ar Pois é Eu não tô achando aqui Compartilhou o Nelson no 2 Ô patrão Pode dar boa noite aqui pro povo já? Tá autorizado a largada? Cadê o patrão? Cadê o patrão? Autorizado a largada? Vamos lá então Boa noite taliteiros e taliteiras Estamos aqui pra mais uma edição Já derrubando o celular Que mesmo sem o suporte Ela derruba o celular Porque é a atração do programa É, todo mundo Boa noite taliteiros Boa noite taliteiras Estamos aqui com mais uma edição Do nosso programa de tudo um pouco Comigo Carol Brasil E com ela Valéria Quedas Boa noite a todos E sejam bem vindos Para mais um programa É isso aí Sejam muito bem vindos Sejam muito bem vindas Fiquem à vontade Para participar também Pelo nosso telefone Que é o 011-2600-71800 É isso aí Vamos participando aqui com a gente Participa também A gente tá ao vivo pelo Face É você que tá aí sintonizado no meu Face Acabei de compartilhar a live aqui Vamos participando Vamos chegando Vamos mandar um alô A você que tá aí sintonizado Daqui a pouco tem entrevista boa Pra você que quer falar de saúde Você que tanto tem dificuldade Para emagrecer Ou dificuldade para engordar Daqui a pouquinho tem uma entrevista Show de bola Pra você aqui também Na nossa TV Talito News Nosso programa de tudo um pouco É isso aí Hoje a gente vai ter Esse convidado aqui Pra falar um pouquinho de saúde E Espero que vocês Interajam com a gente Fazendo perguntas Pode tirar as dúvidas aqui Faz pergunta pro nosso Pra nossa visita Pro nosso entrevistado Vai ser muito legal Eu tô meio Calada hoje Tô meio com a minha mentinha Um pouquinho fundidinha Mas eu acho que sou É Ela tá em modo econômico hoje Hoje eu tô A bateria tá ria Tá em Tá em stand-by Ai pessoal E aí Cadê meu oi Cadê meu boa noite Meus feiceiros Vamos lá E é isso aí gente Eu quero hoje Dia 30 de novembro Essa quinta-feira Aqui em Guarulhos Pelo menos né Tá aí na casa dos Tá dizendo aqui Meu celular Não sei se é verdade Na casa dos 19 graus Ah tá Eu como bate um ventinho Lá em Aparecida do Norte Com sensação Com sensação De 16, 17 É isso mesmo Porque olha Tá meio friozinho lá fora E eu não sinto frio hein gente Eu morro de frio Eu morro de frio Pra Aí o pessoal já entrando A prima Maria Silvia Tavares José Fábio Gonçalves Boa noite pra vocês Carlos Gomes Boa noite Olá dupla Margarida Margarida e Rosa É isso aí Aí vamos lá Quero mandar um alô Pro meu amigo Que tá aí também Com a gente Gente esse moço Que eu conheci Há pouco tempo O nome dele é Rafael Siqueira Ele é de lá Numa cidade chamada Jataí Fica em Goiás Fica um pouquinho longe Só daqui da gente Mas o moço Um pouquinho né Um pouquinho É logo ali Logo ali na frente Mas o moço É talentoso Tem um canal também E eu tava assistindo Aqui as coisas dele Gente gostei Gostei demais do trabalho Viu Muito bom realmente Pra quem gosta De música brasileira Pra quem gosta De coisa boa também Show de bola Tchau 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 Tchau